Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 15 E hoje galera, pra falar pra vocês sobre as cartinhas roxas galera Apareceram cartinhas roxas no Ultimate Team aí E eu vou explicar pra vocês pra que que serve e como que elas apareceram aí no Ultimate Team A EA Sports denominou essas cartinhas como FIFA 15 Heroes galera Isso mesmo, cartinhas dos jogadores heróis de cada partida Nós temos também aqui, ela está dividida em 3 grupos aqui Os que tiveram prêmios individuais, os que livraram o seu time do rebaixamento E o jogador que foi o destaque naquele jogo que valia o acesso à divisão de cima Então galera, como eu estou mostrando pra vocês aí na primeira lista aí Nós temos Hazard, Kane, temos vários outros jogadores aí E por exemplo galera, o Hazard, por que que o Hazard está aí? Foi nomeado o jogador do ano, ele fez 18 gols até agora e ganhou a League Cup e a Premier League galera O Kane ali é o destaque do ano e tem mais de 30 gols nessa temporada se eu não me engano Então isso fez com que eles ganhassem cartinhas roxas por ter prêmios individuais Nós temos também uma outra lista que eu quero mostrar pra vocês aí Outros jogadores que foram responsáveis por aquela defesa sensacional Ou aquela cobrança de falta incrível Ou aquele gol no último minuto Que fez com que o seu time subisse de divisão E nós também temos aqueles grandes heróis que evitaram que o seu time fosse rebaixado Por exemplo, o zagueiro que jogou muito, fez uma parede lá, não deixou o seu time tomar gol E com isso o seu time se livrou do rebaixamento Ou aquele goleiro que catou o pênalti no último minuto Então galera, essas cartinhas especiais roxas aí Roxas são jogadores que se destacaram durante uma partida A EA Sports está chamando de FIFA 15 Heroes Então beleza galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa primeira análise aí Sobre esses jogadores roxos Não esqueça de, se você é novo, clique aqui embaixo no botão inscrever-se Pra não perder mais nenhum vídeo aqui da Crocodilo Games Não esqueça de deixar aquele seu like Enche esse vídeo de likes Isso vai ajudar muito na divulgação do canal e deste vídeo Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo e fui!